Hospital, o seguro-saúde com livre escolha de médicos e hospitais. Seu Almeida, de cama, três horas da manhã, seu Almeida, o mundo inteiro está de cama. Ah, está com muita dor no braço esquerdo. De que lado o senhor dorme, seu Almeida? Então, esquerdo. Não, se for o coração, o hospital cobre, seu Almeida. Qualquer hospital, qualquer médico, Freud seria o ideal, seu Almeida. Se você não quer problema de saúde, vá para o hospital.